Eu aposto na Estadion Bet, e você? Se liga no desafio aí. O clube precisa chegar em 15 mil cadastros na plataforma de apostas da Estadion.bet para ter um valor mensal do patrocínio ainda maior. Então, só depende de vocês. Está na hora de mostrar a força da nação havaiana mais uma vez. Acesse o site www.estadion.bet no computador celular ou tablet e faça seu cadastro com um mínimo de 10 reais. Esse valor será revertido para você em apostas dentro da plataforma. E metade vem direto para o clube, pois a Estadion.bet vai abrir mão desse valor nesse momento, para ajudar o clube a se fortalecer ainda mais. E calma que não é só isso. A Estadion.bet vai dobrar o valor que você colocar em apostas. Por exemplo, se você colocar 50 pila, a Estadion.bet vai liberar 100 pila para você apostar. É hora de juntos batermos essa meta de 15 mil cadastros. É um patrocínio conquistado por todos nós. Eu aposto na Estadion.bet. E você? Eu aposto na Estadion.bet. Eu aposto na Estadion.bet. Eu aposto na Estadion.bet. E você?